Música Santo, Santo, Santo É o Senhor meu Deus Louvam o seu nome lá no céu Digno de louvor Soberano e rei Igual não haverá Sobre terra, céu e mar Poderoso e eterno Ele é vencedor Reino absoluto Sobre o trono Rezo o mundo com justiça E a paz haverá Pois Santo é o Senhor Te louvar E toda terra glorificar A existência do supremo ser Todo ser que respira Louve ao Senhor Pois Ele é o louvor E a glória para todos E a glória para todos E a glória para o Senhor São do Santo, Santo Cantam anjos lá no céu Louvam o seu nome Toda a natureza obedece o seu mandar Muitos nós percebemos quando Deus adorará Poderoso e eterno, Ele é vencedor Reino absoluto sobre o trono Reço o mundo com justiça e a paz haverá Pois santo é o Senhor, Jeová E toda a terra glorifica A existência do Supremo Ser Todo ser que respira Glória ao Senhor Pois Ele é o louvor E agora Para todos Para todos Sempre Toda a terra glorifica A existência do Supremo Ser Todo ser que respira Glória ao Senhor Pois Ele é o louvor E agora Para todos Sempre Amém E agora Para todos Sempre Amém 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 Obrigado.